Fala galera, eu sou o Breno Mariano e mano, é o seguinte, eu tenho uma notícia bem ruim pra dar pra vocês, tá? É uma notícia que eu acabei de ter também, né? Eu achei muito ruim, fiquei bem triste, eu acho que vai ser pior ainda pra Lívia, mano, pra Lívia. É o seguinte, virou o ano, né? E a gente tinha que fazer a rematrícula, se eu não me engano, né? Que é o nome. Na escolinha da Lívia, a gente tinha que colocá-la de volta na escolinha, né? Matricular ela novamente na escolinha que ela estava. E aí, aconteceu que a gente demorou, a gente demorou, a gente foi enrolando e tudo mais, foi acontecendo outras coisas e, por fim, descobrimos que ela perdeu a vaga. Sim, a Lívia perdeu a vaga na escolinha, mano. Ela meio que, tipo assim, ela já estava lá e como a gente demorou, ela meio que foi expulsa de lá. Ela não vai mais poder estudar lá, porque ela perdeu a vaga no lugar que ela estava. Isso é triste, mano, porque é o seguinte, a Lívia, inclusive, tá dormindo agora nesse momento, eu vou ter que contar pra ela, tá? Inclusive, eu vou gravar pra vocês, vou mostrar pra vocês, eu contando pra Lívia, porque, mano, eu quero até ver como é que vai ser a reação dela, mano. Eu acho que ela não vai gostar, porque é ruim, né, mano? Pô, você fez toda a sua amizade ali, você tem seus amigos, sua professora e tudo mais. Do nada, você vai ser expulso da escolinha, tá ligado? É ruim, é ruim. Mas, infelizmente, aconteceu, vamos ter que olhar outra escolinha pra Lívia, inclusive, eu posso até fazer um vídeo depois, olhando outra escolinha pra Lívia com vocês, entendeu? Posso até, às vezes, visitar outras escolinhas pra ver como que é e ir gravando junto com vocês, tá? Ó, não reparem minha voz, eu tô meio ruco, que eu acabei de acordar e, tipo assim, já sabendo dessas notícias e já comecei a gravar pra vocês rápido, pra não perder tempo. Mano, é o seguinte, vamos enrolar muito, não? Vamos lá acordar a Lívia, vamos contar pra ela. Tô até com dor dela de acordar com uma de sedência, né? Sacanagem. Mas vamos lá, vamos ter que falar, né? Fazer o quê? Oxi, você já acordou? Achei que você tava dormindo. Na sua barraquinha? Sim. Você dormiu bem? Sim, mas... Eu achei que ela tava dormindo, mano, achei que ela ainda tava dormindo, mas pelo visto, ela já acordou. Lívia, é o seguinte, eu tenho que te contar uma coisa que eu não sei se você vai gostar muito. Você quer saber o quê? Sim, materiais. Materiais? Não, materiais estão aqui, ó. Eu comprei pra você, né? A gente... Inclusive, galera, a gente foi comprar materiais pra ela, eu comprei tudo que ela queria. Tudo, ela quis tudo da Barbie e tudo mais. Comprei tudo que ela queria. Pra quem não assistiu, tem um vídeo aí no canal, onde eu comprei tudo que ela queria, mano. Entra aí no canal que vocês vão ver. Vocês vão ver que, tipo assim, foi muito bom, porque ela nunca teve material escolar. E pela primeira vez, quando ela foi ter, ela escolheu o que ela queria. E pôde ter o material escolar que ela queria. Enfim, infelizmente, Lívia, vou ter que te falar uma coisa que você não vai gostar muito. Ó, é o seguinte, você gosta da sua escolinha? Gosto. Gosta muito? Sim. Você tem amigos lá? Pelo mais, eu tô gostão de ir na escola, eu tô muito ansiosa, tá mexendo até com materiais na escola. Oh, meu Deus, tá ansiosa pra usar seus materiais na escola? Sim. E você gosta das suas professoras? Sim. Pois é. O que que acontece, Lívia? Infelizmente, você não vai conseguir ir pra escola mais naquela escolinha. A gente vai ter que te mudar de escola. Bom, eu vou mudar de sala TV. Não, a gente vai ter que te tirar daquela escolinha e colocar em outra escolinha. Na escolinha, você vai ter que mudar. Vai ter que sair, vai ter que ir pra outra escolinha. Não, mas eu não deixo. Mas não tem jeito. Não, mas infelizmente, Lívia, a gente não conseguiu te colocar de novo na mesma escolinha, entendeu? Aí você vai mudar de escolinha. Mas olha só, tem muitas vantagens em mudar de escolinha. Tem muitas coisas pra fazer. Tem novos amiguinhos que você vai poder fazer. Conhecer novas professoras. Entendeu? Entendi. Você não fica assim, não. Viu? Pega aqui na minha mão. Fica assim, não. A gente também pode olhar aí, Lívia, uma escolinha com mais brinquedos. Tipo, quase um parque de diversões. Isso, a gente pode olhar uma escolinha mais legal ainda. O que que você acha? Com ensina. Uma casa na Barbie. Sim, mas o que eu teria de dar uma casa na Barbie? Lá na minha casa. Eu não entendi. O que que você falou? O que eu teria de dar uma casa na Barbie? Tipo, é assim, no Natal. Mas não dá, tira. É muito grande. É, a casa na Barbie é muito grande, né? Tá tudo bem? Tá. Você vai ficar de boa? Sim. Você vai acostumar com a nova escolinha? Sim. Vai fazer novos amigos? O que eu tenho de dar uma casa na Barbie? Eu não vou sentir saudade da minha escolinha. Você vai sentir saudade da sua escolinha? Ah, é normal, gente. É normal sentir saudade da sua escolinha. Mas vai ficar tudo bem. Você vai ver pessoas novas, amiguinhos novos. Vai ver brinquedos novos, professores novos. Vai fazer atividades mais legais ainda. E vai poder levar o quê? O seu material escolar da Barbie. Olha só. Legal, né? Mas eu queria usar a minha escola. Mas fica... Isso é normal, tá? Todo mundo passa por isso na vida. A gente muda de escola mesmo. Você vai gostar, vai achar legal. Vai ser a primeira vez que você vai mudar de escola? Não quero. Não quero? Não quero? Oh, meu Deus do céu, velho. Liv, pode ficar tranquila, tá? Vai dar tudo certo. A gente vai achar uma escola muito legal pra você. Com muitos brinquedos. Muitos amigos pra você fazer. Muita Barbie. O que você acha? A sua escola, meu Deus. A minha escola. A sua escola agora vai ser outra. Pode ficar tranquila, viu? O Dinda vai tentar achar uma escola muito boa pra você. Tá bom? Tá bom. Eu, a Dinda, a mamãe, todo mundo. Tá bom? E você também. Você também vai com a gente aqui. Você tem que escolher a sua próxima escola, uai. Pra você poder brincar. Pra você poder se divertir. Pra você poder mostrar seus materiais novos. Olha só. Uma bolsinha dessa aqui, ó. Todo mundo tem que ver essa bolsinha. Tá na escola nova. Olha isso. Mas eu tenho que botar na minha escola também. Mas, Olivia. Mas é porque não vai poder ir lá mais. Entendeu? Vem cá. Dá um abraço aqui. Vem. Ô, meu Deus do céu. Eu sabia que ia ser uma coisa meio difícil de dizer. Vai mudar de escola normal, né, gente? Mudar de escola. E hoje eu mudei acho que umas duas vezes de escola. Não, se bem que eu mudei umas... Não, mudei isso. Duas vezes de escola. A primeira vez que eu mudei realmente foi horrível. Foi muito ruim. Não gostei da segunda escola que eu estudei. Não achei bom. A terceira foi ótima, mano. A terceira foi perfeita. A terceira foi uma das melhores escolas. A primeira também foi uma das melhores escolas que eu estudei. Sabia que o Dindo já trocou de escola mais de duas vezes? É, e é normal. É normal, é legal, é divertido. Tá bom? Então toca aí. Estamos combinados? Assim agora? Aí. A reação não poderia ter sido diferente, né? Foi exatamente do jeito que eu imaginei. E, mano, comenta aí embaixo. Vocês já mudaram de escola? E se vocês mudaram, quantas vezes você já mudou de escola? Comenta aí que eu quero ver quem já mudou de escola mais vezes do que eu. Eu mudei duas vezes. Será que teve alguém que mudou, sei lá, cinco vezes? Mano, que isso? Cinco vezes é bastante coisa, mano. Comenta aí que eu quero ver quantas vezes vocês mudaram. Fechou? É isso, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Deixa muito like nesse vídeo. Muito like mesmo. Não deixa de se inscrever no canal também. Temos dois vídeos por dia sem exceção, mano. Demorou? Muito like. Se inscreve no canal. O canal da Natália tá aí na descrição também pra vocês conferirem. Me segue no Instagram. Arroba Brenner. Não deixa de me seguir lá. Tem muita coisa legal lá pra vocês também. E eu vou voltar a fazer muitos stories também pra deixar vocês bem conectados comigo. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Um beijo e tchau. Tchau.